Pela minoria, a minoria vota não, senhor presidente, porque compreende o esforço que foi feito pelo governo federal, pelo nosso governo, pelo Brasil, nas suas relações internacionais de cooperação. É impossível, senhor presidente, que diante das situações que acontecem na África, nós aqui negarmos. A tramitação de um projeto que está adequando as condições do atendimento do serviço comunitário que nós deveríamos estar buscando fazê-lo junto aos países da África e, neste caso, da área de Moçambique. Senhor presidente, é um apelo que faço, independentemente das siglas partidárias. Nós estaremos cometendo, em estarmos cooperando, evidente, com esses países. Olha, pior do que isso, senhor presidente, é termos que ver uma África sofrida e termos que mandar soldados para a África para morrerem pela liberdade, pela democracia. E o que nós estamos querendo fazer aqui é, pura e simplesmente, conceder a eles, com uma aeronave adequada, condições de prestar o seu serviço comunitário. Muito obrigada, senhor presidente.